Sem ter essa conexão com a natureza, assim como a natureza é livre, forte, cheia de vida, a dança cigana também desperta em nós esse estado de liberdade. Cada movimento é como o vento, fluindo de forma leve, mas cheio de poder. Quando a dança cigana é bem direcionada, ela não só equilibra o nosso corpo, mas também a nossa mente, a nossa alma, nos conectando com a energia da terra, do fogo, do ar e da água. Essa força transforma, cura e traz uma sensação de pertencimento, de sermos parte do todo. E é isso que a dança cigana faz na vida de tantas mulheres. Se você sente que está precisando dessa conexão, dessa força, dessa liberdade, eu te convido a participar da Semana da Dança Cigana, de 21 a 27 de outubro, um evento gratuito, feito para você que deseja se transformar através dessa arte milenar. Garanta agora sua vaga clicando no link aqui embaixo. Vamos juntas nessa jornada de autoconexão e de liberdade.